A motorista que seria ouvida pela polícia chegou à delegacia acompanhada do advogado, mas não desceu do carro. O advogado dela falou com a imprensa e disse que a cliente preferiu ser ouvida outro dia por causa da presença da imprensa na delegacia. Ele também disse que toda a culpa pelo que aconteceu é da outra motorista, que não respeitou o pare. O que nós queremos aqui é contribuir com as investigações, que a verdade venha à tona, para que fique claro que a minha cliente é tão vítima quanto a família que perdeu o jovem. Por óbvio, a dor da família é imensa e nós aqui demonstramos a nossa solidariedade. A minha cliente tentou falar com a família exatamente para demonstrar a sua solidariedade, mas a perícia irá demonstrar que quem não parou no pare é que é responsável por esse infeliz acidente. A delegada que cuida do caso diz que já ouviu testemunhas que contaram que antes do acidente, a motorista que estava no Corsa e atingiu o jovem na porta do prédio, já vinha discutindo com outros motoristas. Tem uma testemunha que diz que recebeu dela parado num semáforo vermelho, ela fez até um gesto obsceno para ele, deu o sinal de luz alta, colocando as mãos para fora, discutindo mesmo, querendo passar a todo custo. Então a gente vê que ela estava zigue-zagueando pela rua para poder se desvencilhar dos veículos e quando ela encontrou o outro veículo que de fato desrespeitou essa sinalização de pare. Mas é um conjunto de fatores que levaram aquele resultado tão trágico. A motorista desse outro veículo deve ser ouvida nessa terça-feira pela manhã. Bruno Marques Mesquita Araújo tinha 18 anos e acabado de ser aprovado no vestibular de direito. O jovem estava na porta do prédio que morava quando foi atingido pelo carro. Bruno não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do socorro. A polícia já colheu as imagens na região do acidente e agora aguarda o laudo pericial ficar pronto. A análise pode apontar se as motoristas envolvidas estavam acima da velocidade permitida na via e se houve imprudência por parte delas. A linha entre a culpa consciente e o dólar eventual nesse caso é muito tênue. Então isso são questões de interpretações jurídicas. Ao juiz cabe fazer esse juízo de valor no momento oportuno, mas ao delegado de polícia é dada autonomia e discricionariedade de conduzir o caso de acordo com o entendimento.